Por que que as pessoas cada vez mais estão fugindo de relacionamentos sérios? Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta tensa. A gente já tava brigando antes de começar, né? Foi polêmico, porque a gente tem visões antagônicas, né? Senhores, gostaria de saber por que cada vez mais homens e mulheres estão fugindo de relacionamentos sérios. Por que que vocês acham que acontece isso? Você é casado, né? Sou casado. Há quanto tempo você tá com sua esposa? Entre Indas e Vindas a gente tem 10 anos juntos. Há um tempo, a gente tá ansioso. Há pouco? 10 anos? Nem sei o que tava fazendo 10 anos atrás. 10 anos atrás, é o que você tava fazendo. Jovem no Pokémon, mas eu ainda tô jogando até hoje, então não sei. Jogando Zelda, que também joga até hoje, não sei. Acho que a gente tem certas coisas que a gente precisava pôr no papel primeiro. Sim. Primeira coisa é que mudou muita coisa da época dos nossos pais e das nossas vós pra hoje. Então se antes, na época dos nossos pais, dos nossos avós, o normal era você casar antes dos 20, 30 anos, no máximo, hoje não tem nada disso, cara. Hoje com 30 anos você ainda é jovem e você tem um monte de perspectiva e coisas pra fazer. Tipo, eu sonho casar e ter filhos, só que eu tô perto dos 30 e, meu, eu não tô desesperado. Tipo, nossa, eu preciso casar. Não, a gente não tem mais uma pressa imposta. E eu acho que você acaba, tipo, colocando outros objetivos em vida. Tipo, assim, ah, vou fazer minha faculdade, vou entrar no mercado de trabalho, me estabelecer financeiramente. Aí eu penso em... É, antes as pessoas casavam, tinham filho, não tinha emprego, tinha que trabalhar, tinha que se virar pra arranjar dinheiro, pra pagar filho, pra dar um jeito que eu vou... Não, tipo, vou casar e vou ter filho quando eu tiver condição de casar e ter filha. Não quero criar uma bagunça maior que minha vida já é. Esse é um. O outro, trauma. Eu vejo muito as pessoas que começam, sei lá, a ter um relacionamento final da adolescência, sabe? Aí, ou é o cara que é muito ciumento, ou a mina que pega o pé demais. O cara vive em um relacionamento, tipo, 2, 3 anos, que nem esse nome do merda, sabe? Aí ele sai daquilo, ele fala assim, meu, isso é relacionamento? Sim, isso é relacionamento? Eu não quero me envolver com um pessoal nenhum. Me vai se envolver com todo mundo de uma maneira superficial. Às vezes também acontece em outras idades, né? Pode estar um pouco mais velho, você acaba ficando ali muito tempo, você casa, noiva... Noiva? Fica noivo. Tá prestes a casar e descobre um chifre, descobre uma traição ou termina meio... Isso é um trauma. Isso é um trauma, cara. E às vezes você não quer, entendeu? Você não quer. Não quero passar por isso de novo. É, não quero passar por isso de novo. Cansei, acabou. Outra coisa que acontece também, e acho que é uma coisa de perspectiva, que a gente fica tipo, as pessoas não querem mais relacionamentos sérios. Porque a gente se vitimiza muito também. E às vezes você não encontra as pessoas certas. Você ficou com uma mina, a mina não gostou de você, não te achou legal, não te achou bonito, não te achou interessante. Ela não vai namorar você, entendeu? Então é muito também de coisas de, ai, puta, só porque eu sou um cara legal e tô ficando com essa mina, eu espero que ela namore comigo. Às vezes não vai acontecer. E tipo, ah, não, ela não quer namorar comigo, então o problema é dela. É, o problema é que ninguém mais quer namorar e tem coisa séria. Tipo, não. Tem que ter uma coisa de compatibilidade, tem que ter uma coisa de você achar a pessoa certa, bater do jeito certo. E você tem que, tipo, ter uma autocrítica, né? A pessoa simplesmente não quer se relacionar com você. Você vai fazer o quê? Quer forçar a pessoa a gostar de você? E a gente tem muita opção também hoje em dia, né, cara? Tem outros lugares pra você conhecer gente nova, tem mecanismos novos, tem Tinder, tem balada, tem barzinho. Então você tem mais opções, você não precisa ficar, tipo, meu, tem uma mina que eu fiquei na minha escola, é essa filha da puta que eu vou casar porque é a única coisa que eu tenho e é isso que eu tenho que fazer. Esse leque me leva a pensar em outra coisa. Relacionamentos fast food. Essa coisa que, hoje em dia, todo mundo tá pensando, assim, no prazer próprio. Vamos ver com a pessoa até o momento em que for favorável. Surgiu uma dificuldade, ela tá passando por um problema. Não, vai resolver os seus problemas e quando você melhorar, volta a trocar ideia. O que você pensa por isso? É que eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito... Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou uma ONG. Tipo, se eu não pensar no meu bem, ninguém mais vai pensar no meu bem. Então eu acho que, assim, você tem que achar um relacionamento que seja conveniente. Quais são as suas intenções? Quais são os seus gostos? O que você quer? Às vezes vai ter coisa que vai te ser um problema no meio do caminho. E, cara, não dá pra você ficar lá. Você tá com uma pessoa mal resolvida, você tá com uma pessoa que tá com problemas, você tá com uma pessoa que tá te afundando, tipo, eu não posso deixar que a pessoa minha... Eu não posso botar fogo em mim mesmo pra manter as pessoas no meu redor aquecidas. Tipo, uma coisa é tipo assim, ah, tô namorando com uma mina, a mina ficou doente, vou largar ela. Não, aí você é um filho da puta. Aí você não é que você é um cara que tá tendo um relacionamento, enfim, você é um pau no cu. Mas e se você tá com uma pessoa que tá numa puta crise de vida, que não sabe o que fazer, não quer sair, quer ficar tancada em casa? Tipo, você tenta animar a pessoa, a pessoa não se anima. Você tenta levantar a moral, não vai. Meu, até onde vale você deixar de viver a sua vida pra viver a vida do outro? Pra ajudar o outro, entendeu? Eu entendo muito bem o que você falou, mas às vezes eu acredito que você tenha que passar por dificuldades. Você vai... Os seus relacionamentos longos são... Dá trabalho. Não é fácil. Não é fácil se envolver. Quanto mais tempo, mais empecilhos vão surgirem no meio do caminho. Eu acredito que... Eu entendo o que você falou. Lógico, você não tem que se dar uma de marinha, madalena, ficar segurando a bronca de todo mundo. Mas se você encontrar uma pessoa que você acredita que vai valer a pena, eu acho que vale a pena passar essas dificuldades junto. É que às vezes você gosta da pessoa, você tá pegando fogo e tá nem aí. É uma coisa. Outra coisa, é, tô ficando com a fulaninha. Ah, a fulaninha tá precisando de dinheiro, a família tá falida. Ah, vou eu trabalhar pra sustentar a filha da puta. Se eu não gosto, se eu não me interesso, se não é o que eu quero, filha, puta, filha, boa sorte. E esse foi o nosso vídeo da semana. E se você gostou desse vídeo, você se inscreve no canal, você curte o vídeo e fala pra gente por que que você acha que as pessoas não querem se envolver? Por que, sei lá. É, se alguém quiser se envolver, pode deixar um comentário aqui. Se envolver com você, é. A gente pode se envolver sábado à noite, domingo à noite, terça-feira à tarde também, a gente pode ver um filme lá em casa, se você quiser. É, esse filme é lindo. É, esse truque funciona às vezes. Você viu que tem uma mina que tá me chavecando no Facebook? Que da hora. Não, eu não vi. Tchau. 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 Tchau.